Fala galera! Beleza? Aqui tá falando Anofax, vou fazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente com... A quebra do tempo galera, exatamente a quebra do tempo, estamos aqui evoluindo com as nossas armas que fizemos no último drops Armas bacanas que a gente vai terminar hoje, pelo menos eu acredito que sim Eu fui lá no Nether e peguei mais um monte, mais um monte mesmo de quartos E eu decidi que, pelo menos a ferroada vai receber 5 modifiers de quartos galera, pra aumentar o dano, dano brutal Então eu vou colocar aqui, beleza, eu coloquei aqui, tem 5 modifiers de quartos, ela tem um dano base de 9 corações Dano base de 9 corações, ou seja, ela te dá 9 corações e ignora a armadura, é bizarro velho, é bizarro, dá pra matar o Negro Witch Ela tem 17 de ataque velho, 17 de ataque 17 Legal E o que a gente vai fazer com o Bone Cutter aqui mano? O Bone Cutter a gente vai colocar mais um modifier Vamos dividir aqui Vamos colocar Ah tá, peraí, 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 faltou os bichinhos aqui Faltou os bichinhos pra isso não estar dando certo Aqui ó Eu precisava de 1, quartos 1, quartos 1 Pra gente completar o modifier de, o terceiro modifier, agora a gente vai colocar mais um galera Beleza, ele tá aqui com 4 modifier de quartos cara, ele tem 21 de dano base cara, 21, ou seja, 11 corações de dano base Bizarro velho E o que eu quero mais desse cara aqui? Eu quero fogo Eu quero fogo Então eu vou guardar esse último modifier Pra fazer aquela upgrade de colocar fogo nas coisas É, você faz com Blazer Rod, só que eu não achei a Fortaleza no Nether ainda Então, vamos aguardar cara Mas ele já tá dando, dando muito monstruoso velho Dando muito monstruoso Mas beleza, eu não tô aqui pra fazer isso agora Como eu disse no último episódio, no último episódio, episódio mesmo É... A gente vai começar a mexer com o Earth Magica hoje Exatamente, o Earth Magica E pra começar a mexer com o Earth Magica a gente precisa Inicialmente De Um Arcane Book Que é feito da seguinte forma, a gente precisa de Pegar É... Uma frame Uma frame Achar um poço De essência Cadê? Cadê meu couro? Cadê meu couro, mano? Pô, tinha couro sobrando, velho Alguém meteu a mão nos meus baús, mano Pá, que raiva, velho Nossa, velho Que raiva Então, galera, eu vou pegar um couro lá E eu já volto com vocês Beleza, galera Consegui couro aqui Vamos fazer o frame Tá aqui Com o couro no meio Beleza, aí tem frame Vamos procurar agora Uma das poças Aquelas pocinhas azul lá de Essência Pra gente fazer O livro Beleza, galera Tem aqui uma pocinha de essência Vamos aproveitar A gente pega aqui Um bloquinho Um só, cara Um só Põe aqui O coisa E põe o livro, mano Aí o livro vai se transformar Tá vendo? Vai puxar Olha que bonito, cara Não sei se vocês lembram De Skulli Brush Mas é muito bonito isso aqui, cara Olha quanta letrinha Olha quanta letrinha Letrinha Aí a gente transforma isso aqui Em Um Livro Legal Agora a gente liberou os poderes Do Deixa eu marcar aqui Essência Essência Então A gente Puta, essa cadeira é um inferno, velho A gente liberou finalmente Os poderes aqui E a gente precisa fazer agora Temos que pensar Temos que pensar Primeiramente a gente tem que fazer Minha first spell Um óculos E minha script on table Vamos lá fazer o óculos E a script on table, galera Eu não quero ver a receita Nesse negócio aqui É meio chato Vamos pegar aqui Earth Magica Vamos lá A gente precisa fazer primeiramente Um óculos Como que faz o óculos mesmo? Tá Dois carvão Um vidro Um glutopass Putz Eu acho que eu não Não peguei Glutopass ainda, velho Eu não acredito Que eu não peguei Glutopass, velho Eu não acredito, velho Vamos ver o script on table Ai, que raiva, mano Que raiva Vou ter que minerar, velho Tá Tá, isso aqui tá tranquilo Tá Será que eu tenho pena? Será que eu tenho pena? Pena, pena, pena Vou ter que achar uma galinha Vou ter que achar uma galinha, velho Ai, ai Ô vida Ô vida Vida dura Vida difícil Vida difícil É, mano Vou ter que correr atrás da galinha De glutopass, galera Peguei topass Peguei Pena Agora sim Tamo bem Tamo bem Agora sim dá pra fazer as coisas, cara Que Que raiva Que dá Quando vai fazer as coisas não tem, velho Que raiva Beleza Vamos lá Vou pegar aqui Fazer primeiramente Um spell parchment Vamos fazer aqui a mesinha Tá Aqui 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 E aqui Beleza Temos a mesa Primeiramente a mesa Só que, cara Porque a gente não tem espaço no inventário, né Ô Beleza Tá faltando espaço no inventário Beleza Vou jogar isso aqui fora É Vamos fazer o óculos O óculos Como é que era o óculos mesmo Tá Botopass Tá Preciso de pedra Pá, pá, pá Legal Vamos lá É Aqui, aqui, aqui Vamos lá fora Aqui Não Aqui, aqui Um vidro Cadê o vidro, mano? Ah Eu não acredito que eu não tenho vidro Pera aí Pera aí Pera aí É que já arrumo aqui Já arrumo aqui Tem vidro aqui Eu preciso definitivamente arrumar esse inventário, cara Definitivamente eu preciso arrumar esse inventário Ah Tá, tchau Molo de aranha Um vidro aqui E um blue topaz aqui Tá, deixa esse cara aqui Beleza Beleza Temos as coisas aqui Mas como eu já disse Eu criei A dimensão Justamente pra fazer as coisas lá E eu Acabei dando uma Embelezada aqui, cara Olha que beleza Fiz aqui um esqueminha aqui Pra gente Não ficar Nessa dimensão Sem ter um local Pra gente fazer as coisas, né, cara? Então eu acabei fazendo meio que um ranchozinho aqui Pequeno Mas tá tranquilo Vamos guardar esses caras aqui Que aqui a gente tem espaço Põe, põe Põe Já trouxe todas as coisas do Ars Médica pra cá Vamos colocar aqui A nossa mesa Que bonita Olha que coisa bonita O nosso óculos, galera Exatamente Nossa mesa e nosso óculos A gente ganha Três pontos Três pontos De magia azul Por enquanto No level 1 Eu sei Que a gente tem o Jabuti Que tá fazendo isso também, né, cara? E eu tenho certeza Que o Jabuti Foi nessa parte de ofensiva Certeza Certeza Então eu vou mudar um pouco Eu vou vir pra parte De... De defensiva De utility Aqui Porque, galera Eu sou um ferreiro Eu já vou dar muito dano Com minhas armas Eu não preciso de magia de dano, cara Eu não preciso de magia de dano Eu preciso De uma magia De magia Boladona Então A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar touch E a gente vai pegar também O... Self, cara Porque a gente vai ser meio que Um suporte Meio coisa Eu quero pegar cura também Essas coisas O que mais tem aqui de bom? Não tem Gosto da gente Era mais cura mesmo Pegar cura aqui E já fica abonado já Mas beleza Vamos vindo aqui A gente tem que... Digue A gente tem que ir Nessa direção aqui Até a gente pegar o blink, cara Que o blink é nosso objetivo, cara Que o blink... Vocês viram que No último série O blink foi fundamental pra gente Eu tinha um ponto verde Que eu tinha achado num baú Acabei de usar Então agora vocês vão ver Que eu tenho um ponto verde aqui também Então agora é só a questão de evoluir Eu não tenho magia pra evoluir ainda Provavelmente eu vou lá na casa Do negócio do Jabuti Faça a magia que ele fez Que o livro... Eu acabei de passar lá E o livro tá lá Então isso é bom O livro tá lá A gente vai fazer a magia dele Deixa eu guardar esse couro aqui Porque aqui ninguém vai roubar, cara Aqui ninguém vai roubar o couro Ninguém Porque eles não vão saber chegar aqui Então vamos colocar esse cara aqui Bonitinho Podia colocar alguma coisa aqui, né, cara Coisa bonita aqui Ah, coisa bonita Vamos colocar a Moonstone Beleza Legal Aqui, galera É doido, olha aqui Tem o Sol e a Lua Tá ligado? Mas vamos lá O que a gente precisa fazer, cara? O que a gente precisa fazer? Meu foco hoje não é fazer magia Eu vou precisar fazer uma magia, claro Pra... Pra... Pra upar meu level Mas não é meu foco fazer magia Meu foco mesmo Meu foco mesmo Dentro da Ars Magica Além de buscar o Blink Eu preciso buscar as armaduras, galera Eu preciso buscar as armaduras Então o que a gente precisa? A gente vai precisar pra fazer as armaduras do Ars Magica Aqui, ó, tá vendo? As essências, cara As essências E pra fazer as essências Eu preciso de um Essence Refiner Legal Isso aqui é tranquilo Eu consigo fazer tranquilamente Só que pra usar o Essence Refiner Eu preciso de um... De uma... De energia, né? E pra fazer energia A gente precisa De uma bateria Essa Mana Battery Legal Mana Battery A gente tem que fazer Arcane Ash Que é tranquilo também Que eu tenho tudo pra fazer Arcane Ash E a gente precisa De um Nexus, galera É, Nexus de novo Não o Nexus O Nexus Objetivo Nosso Não, não Não é esse Nexus, não É esse Nexus aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Crafting Altar Mana Creeper Eu não tenho Nexus aqui Mas, galera É... Aquele Nexus branco Que a gente faz pra gerar energia Então, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá Fazer o Arcane Ash Trazer uns blocos pra cá E a gente vai fazer o Nexus, galera Beleza, galera Já levantei aqui O que eu vou precisar Pra fazer o Nexus, galera E é o seguinte O... Nexus não é muito complicado de fazer Existem três tipos de Nexus Não sei se vocês lembram Da escola de bruxos A gente tem o Light Nexus O Dark Nexus E o Essence Nexus E o que eu vou fazer É o Light Nexus Que é o mais fácil Digamos assim Tomara que ele funcione, né? No... No... Lá naquele nosso mundo, cara Se não funcionar Eu vou ter que desmontar ele Mas pra fazer o Light Nexus O Light Nexus A gente vai precisar do quê? A gente precisa de Quartz Nether Quartz Eu já tenho uma quantidade considerável De bloco de Nether Quartz aqui E a gente precisa também De um White Chalk White Chalk Não é muito difícil de ser feito A gente precisa de um Arcane Ash Essa que a gente acabou de fazer Uma Clay Um Flint Um Bone Mill E um Paper, cara Eu tenho o Bone Mill aqui Muito bom Eu tenho coisa pra fazer o Bone Mill aqui O Bone Mill aqui Achei que ia ser complicado Já foi tranquilo Temos aqui Clay Temos aqui Não Temos aqui Flint Temos papel O que mais que falta? Arcane Ash Temos tudo aqui Que a gente precisa pra fazer White Chalk Vamos fazer um aqui Tá tranquilo Tá beleza Tá bonito A gente abriu alguma coisa Aqui Provavelmente não Não abriu Vamos voltar lá Pro nosso mundo Pra gente construir O que a gente precisa Vamos lá A gente muda aqui Pro nosso mundo Que bonito Que beleza Que alegria Temos aqui O que a gente precisa fazer Também é uma Mana Battery E também a gente precisa Dar um Arcane Ranch É o Crystal Ranch Também não é muito difícil De ser feito Só que eu preciso de ferro E eu não tenho ferro aqui Mas eu tenho O resto dos materiais Aqui necessários Então a gente já pega ferro lá E faz isso aqui Mas antes de tudo Vamos fazer O Nexus Galera O Nexus Light Nexus Vamos fazer o Light Nexus Aqui Aqui Olha que bonito Que beleza A gente vai fazer um quadrado De nove Lembrando que Não precisa Essa parte de baixo Ser do material Que a gente vai fazer Pode ser de qualquer coisa Eu vou colocar de quartzo Só pra ficar bonito Só pra ficar bonito A gente faz o quadrado de nove O importante é você demarcar Essa área Aí aqui nas bordas A gente coloca Faz quatro pilares De dois de altura Ó Tem Pra fazer o Light Nexus Galera Tem que ser De Niner Quartz Tem que ser De Niner Quartz Não tem escolha Tem que ser Niner Quartz Beleza Com isso A gente pode até Depois eu vou Aumentar aqui Como eu disse Só pra deixar bonito Só pra deixar bonito Que eu vou colocar Isso aqui de quartzo Também Só pra deixar bonito Que eu tô ostentando Quartz aqui E se eu precisar Sabe de onde eu vou me buscar Vai ser daqui mesmo Que eu vou me buscar Vai ser daqui mesmo Aqui A gente fez a base dele São os pilares Você precisa de oito Blocos de quartzo E a gente vai fazer As capas Desses blocos Que a gente precisa De diamante Ou vidro Ou ouro Só que a diamante É melhor E a gente pode fazer De Moonstone Também Só que de Moonstone Só vai funcionar A noite Galera E a gente vai usar O Blue Chalk Aqui no meio E a gente entrou aqui A gente conseguiu fazer E tá funcionando Aqui O nosso Nexus Pra gente ver isso aqui A gente precisa Da nossa Ranch Que eu não fiz ainda E a gente precisa Fazer uma Mana Battery Também Pra ligar Esse negócio Aqui E absorver A energia Que a gente vai precisar Pra depois usar No nosso No nosso negócio No Ah Essência Refiner Galera Exatamente Pra depois usar O Essência Refiner Vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá Pro nosso mundo Rapidinho Pegar um ferrinho Que eu sempre esqueço Não Não é por aqui Por aqui é mais fácil Por aqui é mais fácil Porque aqui já sai do lado de fora Eu sempre esqueço Cara das coisas Então vamos pegar um pouco De ferrinho A gente leva pra lá Eu tenho isso aqui A gente precisa de um Cadê Ranch Tá Crystal Ranch A gente precisa ver Como é que faz A Mana Battery Legal Mana Battery Não precisa de muita coisa Eu tenho tudo lá Então vamos voltar pra lá E fazer isso aqui De uma vez por todas Beleza galera Vamos fazer primeiramente A nossa Mana Battery Cadê Mana Battery Aqui temos Praticamente tudo Que a gente precisa Vamos aqui Esse cara aqui Precisamos pegar Chimerite aqui Que é a única coisa Que falta A gente põe aqui Põe em volta Desse cara aqui Puh, 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 puh E a gente tem A nossa Mana Battery Agora a gente vai fazer A nossa Arcane Crystal Ranch Na verdade Crystal Ranch A gente precisa de ferro Precisa de mais um Desse cara aqui 21 Dust Deixa eu guardar Essa Arcane Ash Aqui também Aqui Não, isso aqui é ferro Desfarça ferro Ferro, ferro, ferro Ferro aqui E Uma dessa aqui Desert Nova E uma dessa Blue Warshit A Blue Warshit Você a acha Pelo caminho Em qualquer lugar Biomas normais A Desert Nova Você acha só no deserto Galera Então a gente faz Aqui nossa Ranch Beleza O que é o Ranch A Ranch é uma chave de boca Que é usada Da mesma forma Que você usa Nos outros mods Industrial Craft Buildcraft e tudo mais Ela vai ser usada Pra conectar as coisas aqui Então a gente vai colocar Nossa Mana Battery Aqui A gente vai conectar Da seguinte forma A gente vai clicar no meio Do nosso Nexus Aqui Tá vendo? Pá E a gente clica aqui Você vai começar A absorver energia Desse cara aqui Só que você ainda não consegue ver Como que tá a energia Como que tá as coisas Na verdade Se eu clicar no botão direito Ele vai dar uma porcentagem Só que se você quiser vender Número real Vou precisar de fazer Uma outra ferramenta Que chama Magic Staff O Magic Staff A gente precisa do Stick Humana É, vamos fazer Vamos fazer Ele é bem tranquilo De fazer Então vamos fazer Esse Magic Staff Também Eu vou pegar Os materiais necessários Então vamos lá galera Primeiramente a gente precisa fazer Esse cara aqui Humana Focus Só que fazer o Humana Focus A gente precisa do Standard Focus Que precisa de um Lesser Focus Que precisa de vidro E ouro Galera Então vamos lá Fazer o Lesser Focus É bem simples Com o Lesser Focus A gente pega Usa juntamente Com o Headstone A gente precisa de 4 3, 4 A gente transforma isso aqui Em 1 Esqueci o nome já De novo Mas é o Standard Focus Aí com o Standard Focus A gente usa 2 Vintage Dust Pra transformar No Humana Focus Então vamos lá O resto dos materiais Já estão lá A única coisa ruim De ter dois mundos É ficar tendo que trocar Toda hora de mundo Mas é uma boa É uma boa Porque ninguém me penteia É um lugar livre No server Sozinho Pra mim Porque eu gosto De ter um lugar Só pra mim galera Eu gosto Então vamos colocar aqui A gente vai ter aqui O nosso Standard Focus Vamos fazer Alguns sticks aqui Belezinha A gente precisa de uma Timerite Timerite Moonstone 21 Dust Isso tudo é Bluto Pass Wake Bloom Tudo isso que tem aqui Nesse baú É achado no ambiente Galera Então você tem que ir procurando Quando você tem o Airs Magic instalado E ir achando essas coisas Então a gente põe aqui Aqui E aqui a gente vai ter O nosso Magic Staff O Magic Staff Também é uma ferramenta Que a gente vai usar Pra ver Como que tá isso aqui O problema é o seguinte Ele não tá gerando energia Galera Era isso que eu precisava ver Porque tá de noite Tá de noite Vamos ver o seguinte Isso aqui gera energia Só de dia Porque ele é um Light Nexus Galera Exatamente Então a gente vai esperar Ficar de dia aqui O problema é o seguinte O grande problema Disso aqui É saber se O dia daqui Ele vai reconhecer como dia Pra gerar energia Então eu vou esperar Ficar de dia E assim que ficar de dia Eu volto com vocês Pra gente testar Pra ver se tá funcionando Beleza galera Agora tá de dia E realmente tá funcionando Isso aqui ó Tá vendo Ele tá recebendo energia Ele só não tá mandando Pra cá Eu acho que ele só manda Quando tem 10 mil Se eu não me engano Quando ele completa 10 mil Ele começa a mandar energia Pra bateria galera E é isso aí É isso que eu queria mostrar Pra vocês hoje Começar a mexer com o Ours Magic Aqui Depois eu vou fazer Talvez no drops No próximo drops A gente mexa Com uma magia Do Ours Magic Fazer magia O altar Talvez eu faça No próximo episódio Eu vou precisar do altar Também Eu não quero ficar usando O altar do Jabuti Apesar dele ter um Bom Mas vamos lá Vamos ver se eu faço Uma parceria com o Jabota Porque cara A gente precisa Se unir Porque as minhas magias Vão completar as magias dele Ele vai ser ofensivo Eu vou ser utility Defensivo Aí sim a gente fica bonado Aí sim a gente fica bonado É isso aí galera Muito obrigado a todos Que compararam o vídeo até aqui Não esquece de deixar o like Se você gostou do vídeo Não esquece de favoritar Também se você Gostou mais ainda Compartilha esse vídeo Com seus amigos Aí embaixo tem um botãozinho De compartilhamento Clica nele E compartilha em todas As redes sociais possíveis Porque é assim Que você ajuda o canal Mais do que tudo Galera E é isso aí Muito obrigado a todos Um grande abraço Fui Fui Fui